A notícia divulgada do jeito que o povo gosta, o comentário, a denúncia, de forma direta, de forma direta, a verdade e a democracia é com ele, o amigo do povo. Felipe Prior é inocente, ele jamais cometeu qualquer violência sexual, as denúncias apresentadas contra ele são anônimas, até agora ninguém revelou os nomes das supostas vítimas. A defesa de Felipe não teve acesso ao inquérito policial, embora tenha tentado obtê-lo. Felipe está sendo cerceado em sua defesa, ele não foi informado sobre quem o acusa, a opinião pública não tem informação sobre a seriedade da denúncia e ainda assim pessoas irresponsáveis replicam nas redes sociais manifestações de ódio sobre mentiras planejadas quando Felipe adquiriu visibilidade nacional. Há crime de quem faz as acusações falsas e de quem difunde essas falsidades. Todos esses agressores e criminosos serão processados por Felipe Prior. A notícia divulgada do jeito que o povo gosta, o comentário, a denúncia, de forma direta, de forma direta, a verdade e a democracia é com ele, o amigo do povo. Legenda por Sônia Ruberti